Separamos para vocês um vídeo que trata sobre a gestão local para uma sustentabilidade. Neste vídeo vocês terão a oportunidade de ouvir pessoas experientes da área, colocando de diversas maneiras a importância de você ter um desenvolvimento local baseado numa sustentabilidade e, através desse vídeo, vocês também chegarão à própria conclusão. E, ao final dessa semana, vocês deverão, então, elaborar uma resenha crítica contendo o conteúdo do vídeo. Para isso, vocês vão utilizar uma resenha contendo, no máximo, entre duas a três laudas, lembrando que, quando falamos de uma resenha ou de um resumo crítico, não é simplesmente transcrever o que lemos ou o que assistimos, mas sim apresentar a nossa crítica relacionada ao assunto. Então, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou eu faço todo um apanhado geral do vídeo ou de um artigo, mas para essa semana nós separamos um vídeo. Então, vocês podem fazer um apanhado geral sobre o que tratou o vídeo, qual foi o assunto, como que as pessoas abordaram o assunto sobre essa gestão local para uma sustentabilidade. E, ao final, vocês elaboram a crítica de vocês. Ou vocês podem fazer também da seguinte maneira. Vocês podem ir comentando sobre o vídeo, apresentando o assunto tratado no vídeo, e já fazendo a crítica de vocês no decorrer do texto. Então, eu deixo a critério de vocês, esta atividade, que vocês escolham a melhor forma, a forma que vocês melhor se adaptarem. Que vocês tenham uma excelente semana de trabalho e que esse conteúdo possa estar contribuindo para a formação de vocês. Tchau, 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 tchau.